Você já parou para pensar em como pequenas mudanças na maneira de encarar a vida podem transformar completamente sua experiência diária? Imagine viver com mais leveza, propósito e conexão com o que realmente importa. Neste vídeo, vamos explorar 13 conselhos estoicos que vão além de simples dicas. Eles são princípios poderosos que podem revolucionar sua forma de pensar e agir. A filosofia estoica, com sua sabedoria que se perpetuou no tempo, nos oferece um guia prático para navegar pelo caos da vida moderna. Se você está cansado de se sentir sobrecarregado, desanimado ou desconectado, está a pílula vermelha que te jogará para fora da matrix da autopiedade e do vitimismo. Prepare-se para rir mais, cultivar amizades verdadeiras e descobrir a felicidade nas pequenas coisas. Fique comigo até o final e descubra como aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia pode te levar a uma vida mais plena e sem aquele peso exagerado sobre teus ombros. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever, porque você não vai querer perder os próximos passos nessa jornada de crescimento pessoal. Nosso canal tem uma gama de pensamentos filosóficos diferentes para você tirar suas próprias conclusões sobre a felicidade. Se eu fosse escrever um livro, dedicaria um volumoso capítulo apenas para explicar o quão importante é este gesto para a sua vida. Rir é uma das coisas mais poderosas que podemos fazer. E, no entanto, muitos de nós nos esquecemos disso. Vivemos em uma era em que a produtividade é medida pelo número de tarefas que realizamos, e o sucesso é avaliado pela nossa capacidade de estar sempre em movimento, perseguindo metas, prazos e ambições. Em meio a esse turbilhão, rimos cada vez menos. Não porque a vida não nos dê motivos para sorrir, mas porque nos condicionamos a pensar que o riso é uma distração, algo que pode ser adiado para quando tivermos tempo. Mas o tempo, esse grande mistério que parece estar sempre escapando pelas nossas mãos, na verdade é construído pelos momentos que escolhemos viver. E rir é uma maneira de relembrar que a vida pode ser leve, mesmo nas horas mais pesadas. Por que deixamos o riso de lado? Talvez porque, desde cedo, nos ensinam que a seriedade é sinônimo de maturidade, de responsabilidade. Somos condicionados a associar risadas e leveza com imaturidade ou falta de foco. E assim, aos poucos, vamos nos fechando. Encaramos a vida com um peso que não é nosso, e nos esquecemos de que o riso não nos torna menos competentes ou dedicados. Na verdade, ele nos conecta a nossa humanidade mais profunda. Quando rimos, algo dentro de nós se solta, como se a tensão acumulada ao longo do dia ou dos anos fosse sendo dissolvida. O riso é uma pausa, um respiro no caos, e nos lembra que, por mais complexa que a vida seja, ela também pode ser incrivelmente simples. Lembre-se da última vez em que você riu até chorar, aquele tipo de riso que faz o estômago doer, mas que, ao mesmo tempo, faz o mundo ao seu redor desaparecer por alguns instantes. Lembre-se de como tudo parecia mais leve depois. A risada é uma forma de meditação, porque ela nos prende no agora, no presente, sem espaço para preocupações com o futuro ou arrependimento sobre o passado. É um momento de pura liberdade. E ainda assim, rimos cada vez menos, como se o mundo ao nosso redor estivesse cada vez mais cinza, mais sério, mais difícil de enxergar com os olhos do humor. Isso nos afeta profundamente. A ciência já mostrou que o riso tem um impacto enorme no nosso bem-estar físico e mental. Ele reduz o estresse, melhora a circulação e até fortalece o sistema imunológico. Rir faz com que nosso corpo produza endorfinas, os hormônios da felicidade, que nos fazem sentir bem. E quando nos sentimos bem, tudo ao nosso redor muda. Enfrentamos os desafios de outra maneira, lidamos com os problemas com uma mente mais clara, mais leve. O riso abre portas que o desespero e o estresse trancam. Grandes toicos como Sêneca, Marco Aurélio e Epíteto já escreveram sobre o tema, de que o caráter de uma pessoa se revela naquilo que escolhe ridicularizar, e o riso, se usado com moderação e respeito, pode ser um ato de liberdade e leveza. Ria do que é fútil, mas conserve o respeito pelo que é sagrado, sem jamais zombar do que o outro valoriza, pois, para ele, isso é essencial. Que o riso não seja um desprezo, mas um reflexo da virtude que caminha sem excessos e encontra alegria naquilo que é duradouro e elevado, mantendo-se afastado do riso vazio e estridente, que é passageiro. Observe de que não estamos falando de que você deva ser o palhaço da turma, ridicularizando tudo e buscando ser engraçado, é sobre ter a capacidade de se permitir se emocionar com a vida, da leveza de ser grato por mais um dia, pelo mínimo de conforto que possa ter. Além disso, o riso é uma das formas mais poderosas de conexão humana. Quando rimos com alguém, criamos um laço imediato. É como se naquele momento a barreira entre as pessoas fosse dissolvida, e o que restasse fosse essência pura de quem somos. Não importa o quão diferentes possamos ser, todos entendemos o poder de uma boa gargalhada. Ela ultrapassa idiomas, culturas e crenças. Em um mundo que está cada vez mais dividido, rir juntos pode ser um ato de reconciliação, de unidade, de lembrança de que somos todos feitos da mesma matéria vulnerável, é às vezes, absurdamente engraçada. Marco Aurélio, séculos atrás afirmou, se algo é digno de riso, ria de si mesmo também. E se te ris, que seja com moderação e com respeito pela vida que impere em tudo. E o mais bonito do riso é que ele não requer condições especiais. Não precisamos de um grande motivo para rir, uma pequena piada, uma observação engraçada sobre a vida cotidiana, até mesmo o riso nervoso que surge em momentos de tensão, tudo isso tem seu valor. Talvez devêssemos rir mais dessas pequenas coisas. A vida não precisa ser sempre tão grandiosa para merecer uma risada. Às vezes, o simples fato de estarmos vivos, aqui e agora, já é motivo suficiente para sorrir. Porque, no final das contas, a vida é uma sequência de momentos, e cabe a nós escolher como vivê-los. Podemos encarar tudo com a sobriedade imposta pelo medo e pela preocupação, ou podemos dar espaço para o riso. Lembrando que, mesmo nas adversidades, há sempre um motivo para encontrar humor. Então, ria mais. Não porque tudo está perfeito, mas justamente porque não está. Ria dos imprevistos, das falhas, dos tropeços. Ria com os amigos, com estranhos, consigo mesmo. Ria até quando a única alternativa parecer chorar, porque rir é, em última análise, um ato de resistência. É dizer ao mundo que, por mais dura que a vida possa ser, você ainda escolhe encontrar a alegria onde muitos só veem escuridão. E no fim, o que vamos lembrar são esses momentos de leveza, os instantes de risada que tornaram o caminho mais suportável. Rir é uma escolha, e quanto mais cedo decidirmos fazer dela parte da nossa rotina, mais cedo perceberemos que, na verdade, a vida não precisa ser tão séria assim. Talvez a essência da vida estoica, seja este singelo conselho, se aproxime mais do que é natural e evite as coisas artificiais. A natureza deu tudo o que nós precisamos para a vida plena. Nós que criamos regras de felicidade que nos afastam dela. Passar tempo ao ar livre e em contato com a natureza é um dos atos mais simples, e ao mesmo tempo, mais profundos que podemos praticar. Na correria da vida moderna, cercados por paredes, telas e compromissos, nos desconectamos do que realmente faz parte de nossa essência. A natureza, essa força serena e poderosa, está sempre lá, à nossa disposição, esperando que voltemos a ela. E quando finalmente permitimos que nossos pés toquem a terra, que nossos olhos contemplem o horizonte e que nossa pele sinta o vento, algo dentro de nós desperta. Não é por acaso que, em meio a crises e ansiedades, muitos buscam refúgio nas montanhas, nas florestas, nas praias. A natureza nos acalma, nos acolhe e nos lembra de quem realmente somos. É fácil esquecer, mas somos parte da natureza, não algo separado dela. Nossos corpos seguem os mesmos ciclos das estações, da lua, do nascer e do pôr do sol. No entanto, vivemos em uma era onde a artificialidade tomou lugar do natural, onde o concreto e o digital ocuparam o espaço do verde e do vento. Passar tempo ao ar livre é, em grande medida, uma forma de voltar para casa. Sentir a brisa no rosto, ouvir o som das folhas se movendo com o vento, pisar descalço na grama. São pequenas experiências que podem parecer insignificantes, mas que, na verdade, carregam um poder imenso de cura e reconexão. O simples fato de caminhar em um parque, de respirar ar puro ou de ouvir o som dos pássaros pode reduzir os níveis de estresse, melhorar o humor e até aumentar nossa capacidade de concentração. Existe algo de quase mágico em observar o fluxo natural das coisas, em testemunhar como a vida segue seu curso, sem pressa, sem ansiedade e, ainda assim, com uma força inabalável. Na natureza, tudo tem seu tempo. As plantas crescem, florescem e morrem. Os rios seguem seu curso. E nós, quando nos permitimos fazer parte desse ciclo, nos tornamos mais equilibrados, mais presentes. Mas não é apenas sobre relaxamento. Quando observamos uma árvore, por exemplo, vemos não só sua beleza, mas também a força que ela precisou ter para crescer, para suportar tempestades e secas, para continuar firme mesmo quando tudo ao seu redor parecia caótico. Da mesma forma, as montanhas nos mostram estabilidade e permanência, e o oceano nos lembra da vastidão e da profundidade que existem dentro de nós. O contato com a natureza nos oferece metáforas poderosas para enfrentar nossas próprias dificuldades, Assim como uma árvore perde suas folhas no outono, nós também precisamos aprender a deixar ir o que já não nos serve, confiando que a primavera sempre trará algo novo. Além disso, o tempo ao ar livre nos proporciona uma pausa necessária da vida conectada, que pode ser tão exaustiva. Estamos constantemente sendo bombardeados por informações, notícias e expectativas sociais. O mundo digital não tem fim, e a nossa mente, em meio a tudo isso, muitas vezes fica sobrecarregada. A natureza, por outro lado, nos oferece silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de vida, um espaço onde nossos pensamentos podem se acalmar, onde podemos ouvir nossa própria respiração, talvez, até ouvir a nós mesmos de verdade. Nesse silêncio, encontramos clareza. Perguntas que nos perturbavam parecem se dissipar, e soluções surgem de maneira inesperada. Quando olhamos para o céu estrelado, somos confrontados com a vastidão do universo, com a imensidão do que está além de nós. Mas, ao mesmo tempo, nos damos conta de que fazemos parte de tudo isso. Somos parte do cosmos, parte da terra, parte do mar. E isso nos traz uma sensação de pertencimento, de conexão com algo maior que nós mesmos. Esse sentimento é poderoso, porque nos tira do centro de nossas preocupações cotidianas e nos coloca em perspectiva. Nossas angústias e medos parecem menores diante da imensidão da natureza, e isso nos traz paz. Além do benefício pessoal, estar em contato com a natureza também nos ensina a respeitá-la. Quando passamos tempo ao ar livre, desenvolvemos uma apreciação maior pelo meio ambiente. Começamos a notar a delicadeza dos ecossistemas, a importância de preservar o que ainda resta de selvagem em um mundo tão domesticado. Isso nos inspira a cuidar melhor do planeta, porque entendemos que, ao proteger a natureza, estamos protegendo a nós mesmos. Então, permita-se esse presente. Saia de casa. Desconecte-se um pouco da tecnologia e conecte-se ao que realmente importa. Caminhe em um parque. Faça uma trilha. Sente-se à beira do mar ou apenas observe as árvores ao seu redor. Não precisa ser nada elaborado ou distante. O simples ato de sair e respirar ar fresco já faz uma diferença imensa. O importante é lembrar que a natureza está sempre lá, esperando por você, pronta para oferecer sua sabedoria silenciosa e sua paz. O tempo ao ar livre não é um luxo, é uma necessidade. E quando você faz da natureza parte do seu dia a dia, você se dá a oportunidade de viver de maneira mais plena, mais equilibrada e, acima de tudo, mais conectada com a essência da vida. Tenta ser mais louco. No contexto do estoicismo, essa frase parece contraditória, não é? Afinal, os estoicos pregavam a razão, o equilíbrio e o controle emocional. Mas, na verdade, há uma loucura profunda que o estoicismo convida você a experimentar. Não a loucura caótica e impulsiva que destrói e confunde, mas uma loucura que desafia o senso comum, que rompe com as normas ditadas pela sociedade e pela busca constante de aprovação externa. Ser louco, nesse sentido, é rejeitar a obsessão pelo que os outros pensam. É um ato de coragem, de se afastar do medo de parecer inadequado, inferior ou desajustado aos olhos dos outros. Para os estoicos, a verdadeira liberdade vem de dentro. Quem se importa com o que o mundo exterior diz, faz ou pensa, se você encontrou paz dentro de si? Ser mais louco, portanto, é ser mais livre. É abrir mão da necessidade de controlar o incontrolável, de tentar moldar o mundo a sua imagem e simplesmente aceitar o que está além de suas mãos com serenidade e força. Pensa em Sêneca, que escreveu sobre a morte e a adversidade com uma calma impressionante. Para muitos, isso era loucura. Como alguém poderia ser tão indiferente ao sofrimento ou à perda? Mas para ele, essa loucura era o caminho da sabedoria. Viver com a consciência plena de que a vida é breve, que a morte é inevitável, e ainda assim encontrar alegria em cada momento, é uma espécie de insanidade sagrada. É sair do ciclo de ansiedade que domina tantas pessoas e abraçar uma postura de total aceitação do que vier, sem se abalar. Enquanto a maioria corre atrás de riqueza, status, reconhecimento, o estoico se afasta. Não porque os considera ruins por natureza, mas porque sabe que essas coisas não garantem a verdadeira felicidade. Isso pode parecer loucura em um mundo que valoriza o acúmulo e a aparência. Mas, para o estoico, a verdadeira riqueza é viver com simplicidade, com o que é suficiente. Isso requer uma coragem absurda, quase insana, para quebrar com as convenções e viver com o mínimo, focado no que realmente importa, o caráter, a virtude, a retidão de espírito. Outra forma de loucura estoica é encarar a dor, o fracasso e a adversidade não como inimigos, mas como aliados no crescimento pessoal. Imagine alguém que, ao perder tudo, ao enfrentar humilhação ou infortúnio, simplesmente sorri e diz, isso também passará. No mundo atual, onde o sucesso é tão venerado, essa reação seria vista como estranha, até insana. Mas, para o estoico, essa aceitação tranquila é o auge da sabedoria. Não é sobre ser insensível, mas sobre não permitir que as circunstâncias externas dominem o espírito interno. Tenta ser mais louco como o Diógenes, que desprezava a hipocrisia social ao ponto de viver em um barril, rejeitando qualquer tipo de vaidade ou status, confrontando diretamente os poderosos sem medo de parecer ridículo. Ele entendeu que a verdadeira loucura era seguir as expectativas dos outros e não ser fiel à sua própria essência. O que o mundo chama de loucura muitas vezes é apenas a liberdade mais pura, a capacidade de viver de acordo com seus princípios e não ser escravo dos caprichos e julgamentos alheios. Assim, ser mais louco, no sentido estoico, é viver de forma radicalmente contrária às expectativas mundanas. É cultivar a calma em meio ao caos, ser sereno em face da desgraça e encontrar força nas fraquezas. É escolher a razão e a virtude acima dos impulsos e desejos passageiros. Quem olha de fora pode achar que você perdeu o juízo. Mas, na verdade, é o contrário. Você encontrou a verdadeira sanidade, aquela que só os que ousam pensar além das convenções conseguem alcançar. A loucura estoica não é uma fuga da realidade, mas uma reconquista da liberdade interna, do domínio sobre si mesmo. Então, tenta ser mais louco. Não se preocupe tanto com as expectativas dos outros, com o que parece normal ou aceitável. Viver de acordo com os princípios estoicos, com a razão, a virtude e a paz interna, pode parecer loucura para muitos, e isso é um elogio. Apoie a amizade. No estoicismo, a amizade não é apenas uma questão de companhia ou entretenimento. É uma parte essencial da nossa jornada moral e espiritual. O sábio estoico reconhece que, embora a autossuficiência seja importante, ninguém cresce ou vive em pleno isolamento. A verdadeira amizade é uma extensão da virtude, um terreno fértil onde as qualidades humanas mais nobres, como a lealdade, a confiança e a compaixão, podem florescer. Apoiar a amizade é valorizar esses laços profundos e autênticos que transcendem os interesses egoístas e momentâneos. Não é sobre acumular pessoas ao seu redor para preencher vazios, mas sobre compartilhar a caminhada com aqueles que também buscam a virtude e o bem viver. Sêneca, em suas cartas, lembra-nos que a verdadeira amizade é aquela que surge quando duas almas estão em harmonia, quando seus valores e propósitos estão alinhados. Imagine a amizade como uma árvore que você planta e cuida com dedicação. Ela cresce devagar, precisando de tempo e paciência. Requer cultivo, diálogos honestos, gestos de apoio em momentos difíceis e, acima de tudo, uma disposição sincera para ser um bom amigo, não apenas para ter um. O estoico não se aproxima dos outros buscando o que pode ganhar, mas está pronto para dar. Essa generosidade de espírito, sem expectativa de retorno, é o que constrói os alicerces mais fortes da amizade verdadeira. Eles nos ajudam a ver nossas falhas sem nos julgar, nos incentivam a melhorar e, ao mesmo tempo, nos aceitam com nossas imperfeições. Os bons amigos não temem a verdade. Eles oferecem críticas construtivas, nos empurram para o crescimento e fazem isso porque querem o melhor para nós e nós para eles. Isso exige coragem e humildade de ambas as partes. No mundo estoico, a amizade é um exercício de reciprocidade, onde tanto dar quanto receber são igualmente valiosos. Um amigo nos lembra que, embora possamos ser responsáveis pela nossa própria felicidade, o apoio mútuo torna a jornada mais leve. Nas palavras de Epicteto, os amigos são aqueles com quem compartilhamos nosso fardo. Eles nos oferecem consolo em tempos de dor e celebração nos momentos de alegria. No entanto, apoiar a amizade também significa proteger-se de falsos amigos, daqueles que estão por perto apenas enquanto lhes convém. O estoico é cauteloso ao escolher seus amigos, preferindo a qualidade à quantidade. Como uma pérola rara, a verdadeira amizade é preciosa, e por isso deve ser tratada com respeito e cuidado. É importante também lembrar que a amizade não é uma via de mão única. Para que ela prospere, deve haver mutualidade. Se você deseja apoio, ofereça apoio. Se você busca compreensão, esteja pronto para ouvir. Ser um bom amigo é, muitas vezes, estar disponível, mesmo quando isso significa colocar de lado suas próprias necessidades. Às vezes, o simples ato de estar presente é mais significativo do que qualquer palavra. Portanto, apoiar a amizade é nutrir essa relação com sinceridade, transparência e amor. É um compromisso de caminhar ao lado do outro, ajudando a crescer enquanto você também evoluir. É cultivar uma aliança que resiste ao tempo, aos desafios e às mudanças. Seja um amigo que edifica, que traz paz e que inspira a busca pelo melhor. A verdadeira amizade é uma das maiores riquezas que podemos ter na vida. E, como todo tesouro, ela só floresce quando é cuidada com dedicação. Aposte na gentileza. Na filosofia estoica, ser gentil não é um simples ato de cordialidade momentânea, mas um reflexo profundo da virtude e da razão bem aplicadas no dia a dia. A gentileza é um sinal de força interior, uma expressão da capacidade humana de agir com moderação, sabedoria e respeito, mesmo em meio aos desafios e às adversidades da vida. Ao apostar na gentileza, você está escolhendo agir com a clareza de quem entende que cada ser humano carrega suas próprias batalhas e que a rudeza ou o julgamento apressado não contribuem para o progresso de ninguém. Para os estoicos, a gentileza não é um comportamento passivo ou de submissão, mas um sinal de domínio sobre suas emoções e reações. Um estoico compreende que a raiva, a impaciência e o desprezo são falhas de caráter que apenas nos afastam da tranquilidade interior que tanto buscamos. Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, falava sobre a importância de tratar os outros com humanidade e compreensão, lembrando que somos todos suscetíveis a erros e fragilidades. Ninguém está imune às dificuldades, e por isso, demonstrar gentileza é, em parte, um reconhecimento da nossa natureza compartilhada. A gentileza, então, torna-se um meio de fortalecer os laços humanos e promover um ambiente onde o respeito e a dignidade são preservados. Ser gentil, no entanto, não é o mesmo que ser conivente ou permissivo com a injustiça. A verdadeira gentileza se manifesta quando somos firmes em nossos princípios, mas sempre buscando diálogo, a empatia e a resolução pacífica dos conflitos. Um estoico é gentil porque sua mente está em paz, e essa paz interior se reflete em suas ações para com o mundo. Ele sabe que o controle do outro está além de suas capacidades, mas o controle de si mesmo é seu dever, e a gentileza faz parte dessa autodisciplina. Epicteto nos ensinava que o que nos perturba não são os eventos em si, mas nossa interpretação deles. E o que poderia ser mais sábio do que interpretar os eventos com uma atitude de gentileza? Ao responder com compaixão, você mantém sua serenidade intacta, ao invés de permitir que a raiva ou ressentimento assumam o controle. A gentileza, nesse sentido, é uma defesa contra os males externos, uma forma de manter sua alma inabalável. Além disso, a gentileza é contagiante. Quando você age com bondade, inspira os outros a fazer o mesmo. Cria um ciclo virtuoso, onde as pessoas ao seu redor, ao serem tratadas com respeito e consideração, sentem-se inclinadas a retribuir da mesma forma. Não há garantia de que todos responderão à altura, mas isso não deve ser uma preocupação do estoico. Sua gentileza é incondicional porque não depende da resposta alheia, mas sim de sua própria escolha consciente de agir de acordo com a virtude. Muitas vezes, somos duros e críticos conosco de uma forma que jamais seríamos com os outros. O estoico não busca se punir ou se autoflagelar quando erra, mas sim aprender com seus erros, corrigi-los com paciência e seguir em frente com dignidade. Ser gentil consigo mesmo é uma parte essencial da jornada para se tornar uma pessoa melhor. Significa aceitar suas limitações enquanto trabalha diligentemente para superá-las. Em última análise, a gentileza é uma expressão de humanidade e de sabedoria. Ela nos lembra que estamos todos conectados e que as interações humanas, por mais passageiras que sejam, têm o poder de construir ou destruir. Um sorriso, uma palavra amável, um ato de compreensão podem ser pequenos em si mesmos, mas têm um impacto profundo nas vidas das pessoas que tocam. Portanto, aposte na gentileza como um princípio de vida, não porque espera algo em troca, mas porque é a maneira mais elevada de ser. Seja gentil com aqueles que merecem, mas ainda, com aqueles que não parecem merecer, pois eles são, muitas vezes, os que mais precisam dessa demonstração de virtude. A gentileza é uma escolha diária que, no final, transforma tanto o mundo quanto a própria alma de quem a prática. Preencha seus dias com planos. Não deixe o tempo escapar sem propósito, sem direção. A filosofia estoica nos ensina que o tempo é um dos recursos mais preciosos que possuímos, e desperdiçá-lo é o maior dos erros. Preencher seus dias com planos não significa abarrotá-los de tarefas superficiais ou inúteis, mas sim dar a eles um significado, um propósito que eleve cada momento, cada ação. Ao planejar o seu dia, você dá forma ao seu tempo, ao invés de deixar que ele escorra pelas mãos. Os estoicos acreditavam que o controle das circunstâncias externas muitas vezes está fora do nosso alcance, mas o controle do que fazemos com nosso tempo e de como reagimos ao que nos cerca é uma responsabilidade totalmente nossa. Planejar o seu dia é uma forma de assumir essa responsabilidade, de moldar a sua vida para que ela siga uma direção que reflita seus valores e objetivos. Mas cuidado, o planejamento deve ser equilibrado, não uma fonte de ansiedade ou frustração. Os estoicos sempre nos lembram da importância de mantermos uma atitude flexível diante das adversidades. Você pode planejar com toda a sabedoria e empenho, mas precisa estar preparado para ajustar o curso quando os eventos inevitáveis da vida interferirem. Isso não significa fracasso, significa adaptação. Como disse Sêneca, a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Ao planejar, você está se preparando para os desafios e oportunidades que surgirem. Isso fortalece sua disciplina. Ao acordar já sabendo o que deve ser feito, você evita a procrastinação e a dispersão. Isso é essencial para o progresso pessoal. Para os estoicos, a excelência moral e a virtude são construídas a cada pequeno passo, e esses passos só podem ser dados quando estamos conscientes e organizados em nossas ações. Cada dia planejado é uma chance de se aproximar da melhor versão de si mesmo, de viver com intenção. Preencher seus dias com planos também ajuda a reduzir a influência dos desejos desnecessários e das distrações que nos afastam do que realmente importa. Ao definir prioridades, você escolhe focar no que é essencial, deixando de lado as tentações triviais que apenas desviam sua atenção e drenam sua energia. Planejar é uma maneira de se blindar contra o desperdício da mente e do espírito, que facilmente se perde em distrações vazias se não tiver um objetivo claro a seguir. E não se engane, preencher seus dias com planos não significa eliminar o descanso ou os momentos de lazer. Para os estoicos, o descanso também tem seu lugar, mas deve ser intencional, regenerador e útil. A diferença está em saber quando e por que você está descansando. Um estoico planeja o tempo de repouso tanto quanto planeja o tempo de trabalho, pois ambos têm suas funções e são necessários para a manutenção de uma vida equilibrada e produtiva. Outro ponto importante é que os planos não precisam ser grandiosos ou repletos de metas inalcançáveis. O valor está na consistência, no progresso contínuo. Pode ser um plano simples de ler um capítulo de um livro, meditar por alguns minutos ou dar um passeio ao ar livre. O importante é que cada plano contribua para a melhoria da sua mente, do seu corpo ou do seu espírito. Epicteto nos aconselhava a focar naquilo que podemos controlar, e nossos planos diários são exatamente isso, uma forma de direcionar nossos esforços para o que está ao nosso alcance, sem nos preocuparmos com o que foge do nosso controle. Os planos diários também trazem um senso de realização. Ao final do dia, quando você olha para trás e vê as pequenas vitórias acumuladas, sente que seu tempo foi bem utilizado, que não viveu aquele dia em vão. Essa sensação de progresso é uma das chaves para uma vida plena, pois ela nos mantém motivados e conectados aos nossos próprios valores. E mesmo quando as coisas não saem exatamente como planejado, você pode ter a tranquilidade de saber que fez o seu melhor, que agiu com intenção e esforço. Preencher seus dias com planos também é uma forma de cultivar a autodisciplina e o autoconhecimento. Ao se comprometer com uma rotina de planejamento, você começa a entender melhor seus próprios hábitos, pontos fortes e fracos. Você percebe o que te motiva, o que te atrasa e, aos poucos, ajusta seus planos de acordo com essa compreensão. A cada dia que passa, seus planos se tornam mais alinhados com sua natureza, suas metas e seu crescimento pessoal. Quando você tem seus próprios planos, não depende das demandas externas para direcionar sua vida. Você é o autor do seu próprio destino, guiado por seus princípios, e não pela sorte ou pelas vontades de outros. Preencher seus dias com planos é, portanto, um ato de liberdade, uma maneira de tomar o controle da própria vida, em vez de ser levado pela correnteza do acaso ou das imposições alheias. Dizer sim com mais frequência é abrir as portas para novas possibilidades, experiências e aprendizados que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. O estoicismo nos ensina a estar preparados para circunstâncias que a vida nos traz, e dizer sim é uma forma de abraçar essas circunstâncias com coragem e abertura. Quando você diz sim mais vezes, você aceita o fluxo da vida de maneira mais fluida e aprende a se adaptar, sem resistência às mudanças inevitáveis. Aceitar convites, oportunidades ou desafios que talvez você hesitasse em aceitar pode ser uma prática de expansão pessoal, um jeito de testar seus limites, aprimorar sua resiliência e se expor ao inesperado. Muitas vezes, o que mais tememos são as coisas que mais precisamos experimentar para evoluir. É importante lembrar que dizer o sim não significa ser impulsivo ou abandonar o discernimento. Os estoicos valorizam a razão e a reflexão, então dizer o sim com mais frequência deve ser um ato consciente, uma decisão alinhada com seus valores e princípios. Não é sobre agradar aos outros ou evitar conflitos, mas sobre abrir-se ao novo de forma estratégica, com a confiança de que qualquer experiência, positiva ou negativa, pode ser uma oportunidade de crescimento. Quando dizemos sim, também estamos fortalecendo nossa habilidade de lidar com a incerteza e o desconhecido. Isso faz parte da preparação estoica para o que não podemos controlar. Em vez de evitar o que parece desafiador ou desconfortável, o Tzim nos ensina a entrar em ação e a confiar que, independentemente do resultado, seremos capazes de aprender e nos fortalecer com a experiência. Ao invés de temer o imprevisto, você o abraça, sabendo que a verdadeira virtude está em como reagimos às circunstâncias, não no controle que temos sobre elas. Além disso, dizer o sim pode criar conexões mais ricas com os outros. Muitas vezes, somos chamados a participar de algo, seja um novo projeto, uma viagem ou até mesmo uma conversa mais profunda, e nossas respostas automáticas de não podem nos isolar de experiências humanas valiosas. O Tzim abre espaço para o compartilhamento, para a construção de relacionamentos mais significativos e para o desenvolvimento da empatia. Ao se abrir para as pessoas, você também se torna mais aberto às suas próprias possibilidades internas. O ato de dizer o sim mais vezes não é sobre ceder à pressão social ou sobre assumir compromissos que não te beneficiam. É, na verdade, um exercício de flexibilidade mental e emocional. Ao invés de se fechar em uma zona de conforto ou manter um senso de controle rígido, você se permite ser maleável, aproveitando oportunidades inesperadas que podem te surpreender de maneiras que você nunca imaginou. O Tzim pode ser uma chave para desbloquear novas habilidades, descobrir paixões ocultas e explorar territórios desconhecidos em sua própria mente e vida. No entanto, isso também exige sabedoria. Nem todos os sims são benéficos, e é por isso que a prática de refletir antes de aceitar é fundamental. O Tzim deve ser dito quando está alinhado com seus valores, com seu desejo de crescimento e com a busca de experiências que agreguem à sua jornada. Quando dito com autenticidade, ele pode ser uma ponte para a realização pessoal e para a expansão do seu mundo interior. Muitas vezes, evitamos o Tzim por medo do fracasso, do desconhecido ou de sair da nossa zona de conforto. Mas, como os estoicos sempre nos lembram, o medo é uma emoção que devemos dominar e superar. Dizer Tzim é um ato de enfrentamento, de aceitar que, por mais desafiadora que seja uma situação, você tem a capacidade de lidar com ela. Isso te fortalece, te torna mais resistente e adaptável, qualidades que são centrais para uma vida estoica e bem-sucedida. Diga Tzim a oportunidades de aprendizado, a experiências que expandem seu horizonte e a momentos que podem gerar memórias preciosas. Diga Tzim a convites inesperados, a desafios que testam sua capacidade de adaptação e a conversas que podem transformar sua maneira de pensar. O Tzim é uma maneira de se abrir para o mundo, e também de se abrir para si mesmo, descobrindo forças e habilidades que talvez estivessem adormecidas. Aceitar o que a vida oferece, e aceitar a si mesmo como alguém capaz de lidar com o que vier. É uma maneira de honrar o presente, de valorizar o fluxo da vida e de viver com maior plenitude. Através do Tzim, você abraça a imprevisibilidade do mundo e se torna mais forte, mais sábio e mais conectado com a essência do que significa viver de maneira plena e verdadeira. Um conselho que o próprio Marco Aurélio daria se visse em nosso tempo, com certeza seria. Desligue seu celular de vez em quando descubra um novo mundo além da tela. A vida acontece na realidade palpável, onde os momentos são vividos e sentidos, não apenas registrados. Esse gesto simples pode ser revolucionário, oferecendo uma pausa refrescante das distrações digitais que consomem tanto do nosso tempo e atenção. Quando você desliga o celular, dá um passo para fora da bolha virtual que, muitas vezes, nos aprisiona em um ciclo interminável de notificações e atualizações. Isso te permite respirar profundamente, observar as nuances do mundo ao seu redor, e quem sabe, até redescobrir a beleza nas pequenas coisas, o canto dos pássaros, o movimento das folhas ao vento ou o sorriso de um estranho. A vida é feita de detalhes que, quando perdemos a conexão com o presente, passam despercebidos. Esse intervalo digital é uma oportunidade de reavaliar suas prioridades e se reconectar com o que realmente importa. Ao desligar seu celular, você pode se abrir para conversas mais profundas, para momentos de silêncio e reflexão, e para presença plena com as pessoas que ama. É um convite para ouvir, realmente ouvir, o que está sendo dito ao seu redor, e não apenas escutar enquanto você está distraído por mensagens e redes sociais. Além disso, essa prática oferece um espaço para a criatividade florescer. Sem as distrações constantes, sua mente tem a chance de vagar livremente, de explorar novas ideias e de se libertar das limitações impostas pelo fluxo incessante de informações. É nesse espaço vazio que surgem insights e inspirações, permitindo que você encontre soluções para problemas que antes pareciam insuperáveis. A criatividade, assim como a natureza, precisa de espaço para crescer. Isso é ato de autocuidado. Em um mundo que valoriza a conectividade, a desconexão pode parecer contraintuitiva, mas é essencial para a saúde mental. As pressões da vida moderna podem ser esmagadoras, e dar-se permissão para se afastar das telas é uma forma de aliviar a carga. Isso permite que você rejuvenesça, recarregue suas energias, e principalmente, se reconecte consigo mesmo. Você pode descobrir hobbies esquecidos, dedicar tempo a atividades que realmente te trazem alegria e satisfação, como ler um bom livro, praticar esportes ou simplesmente desfrutar de um momento de paz. Essa pausa também é uma oportunidade de introspecção. Sem a interferência das redes sociais, você pode se voltar para dentro, refletir sobre seus sentimentos e pensamentos, e explorar sua própria consciência. É um espaço para entender melhor suas emoções, para trabalhar no autoconhecimento e para alinhar suas ações com seus valores e objetivos. O silêncio pode ser ensurdecedor, mas também é extremamente revelador. Desligar seu celular de vez, enquanto é um convite para viver de maneira mais intencional. É uma chance de redescobrir o prazer das interações face-a-face, do toque, do olhar nos olhos, e da autenticidade das experiências humanas. Você se permitirá a liberdade de viver momentos sem o peso da expectativa de registrar tudo e compartilhá-lo imediatamente. É um lembrete de que a vida é feita de experiências, não de postagens. Escolha momentos específicos do dia ou da semana para desligar seu celular. Crie uma rotina que inclua essa pausa, e observe as mudanças que isso traz para a sua vida. O mundo ainda estará lá quando você voltar, mas você poderá ter novas perspectivas, uma mente mais clara e um coração mais leve. Ao desligar o celular, você não está se afastando do mundo, mas se reconectando com a essência do que significa estar verdadeiramente vivo. Tire férias e viaje, mergulhe em novas experiências e deixe o mundo te surpreender. É hora de deixar as preocupações do cotidiano para trás e se permitir a liberdade de explorar horizontes desconhecidos. Cada viagem é uma página em branco da sua história, pronta para ser preenchida com memórias inesquecíveis, risadas contagiantes e lições valiosas. Viajar é mais do que apenas um deslocamento físico. É uma oportunidade de expandir sua mente e seu coração. Cada destino oferece uma nova cultura, sabores exóticos e tradições que podem transformar sua maneira de ver o mundo. Imagine-se saboreando uma iguaria local, dançando ao som de uma música típica ou trocando sorrisos com estranhos que se tornam amigos. Essas interações enriquecem sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Além disso, as férias são um convite para desacelerar e se reconectar consigo mesmo. A rotina diária pode ser exaustiva, e sair da sua zona de conforto é uma forma poderosa de restaurar sua energia. Ao visitar novos lugares, você tem a chance de refletir sobre seus desejos e sonhos. O simples ato de observar paisagens diferentes, sentir novos cheiros e ouvir sons desconhecidos pode despertar um senso renovado de propósito e clareza em sua vida. Cada destino traz seus próprios desafios e surpresas, desde perder-se em uma cidade movimentada até a luta para se comunicar em uma língua estrangeira. Essas experiências desenvolvem sua adaptabilidade, criam resiliência e mostram que o desconhecido pode ser empolgante. Você aprende a apreciar a beleza da imperfeição e a encontrar alegria nas pequenas coisas, como um pôr do sol magnífico ou um momento de silêncio em um lugar isolado. Ao se permitir esse tempo longe das obrigações diárias, você está investindo na sua saúde mental e emocional. As férias oferecem um espaço para relaxar, recarregar as energias e permitir que a sua mente vagueie. O descanso é essencial para o bem-estar, e viajar proporciona a chance de desconectar-se do estresse e se reconectar com sua essência. Ao planejar suas férias, deixe a espontaneidade te guiar. Não tenha medo de mudar de planos, de se perder nas ruas de uma nova cidade ou de experimentar algo que você nunca fez antes. Muitas vezes, as melhores histórias surgem de momentos inesperados. Abra-se para a aventura e permita-se ser surpreendido pelo mundo. Lembre-se de que as viagens não precisam ser grandes ou caras. Às vezes, uma escapada de fim de semana para um lugar próximo pode trazer as mesmas alegrias e renovação que uma viagem internacional. O importante é sair da rotina, respirar novos ares e aproveitar cada instante. Faça as malas, escolha seu destino e embarque nessa jornada de autodescoberta. A vida é curta demais para ficar preso a um só lugar. Tire férias e viaje. A aventura te espera. Passe algum tempo com amigos e familiares, porque a vida é feita de momentos compartilhados que aquecem o coração. Em meio à correria do dia a dia, é fácil esquecer a importância de nutrir os laços que realmente importam. Que tal dar uma pausa nas obrigações e dedicar um tempo especial àqueles que fazem sua vida mais rica e significativa? Aproveitar a companhia de amigos e familiares é um antídoto poderoso contra o estresse e a solidão. Cada risada, cada conversa e cada história contada em volta da mesa traz um sentimento de pertencimento que renova a alma. É nesses momentos que criamos memórias que nos acompanham para sempre. Uma simples refeição em conjunto, uma tarde de jogos ou um passeio no parque pode se transformar em um tesouro de lembranças que você levará por toda a vida. Além disso, estar com as pessoas que amamos nos ajuda a nos sentir mais conectados e apoiados. A vida pode ser cheia de desafios e incertezas, mas ter uma rede de apoio ao seu redor faz toda a diferença. Nos momentos de dificuldade, saber que alguém para ouvir, entender e oferecer consolo é uma bênção inestimável. Esses laços fortalecem a nossa resiliência e nos lembram que não estamos sozinhos na jornada. E quem disse que o tempo com amigos e familiares precisa ser algo elaborado? Às vezes, as melhores experiências são as mais simples. Uma caminhada ao ar livre, um filme em casa ou um piquenique no parque podem criar conexões profundas e autênticas. Deixe de lado a pressão de grandes eventos e abrace a beleza das pequenas interações cotidianas. Aproveitar o tempo com os outros também nos ensina a valorizar o presente. Em um mundo tão acelerado e repleto de distrações, momentos de qualidade com pessoas queridas nos lembram de desacelerar e apreciar a vida como ela é. Desligue as notificações, guarde o celular e mergulhe nas conversas e risadas. Esses momentos são a essência do que significa ser humano. E não se esqueça, a amizade e a família são pilares fundamentais da nossa saúde mental e emocional. A conexão humana nos proporciona alegria, apoio e, muitas vezes, a motivação que precisamos para seguir em frente. Invista tempo nesses relacionamentos, cultive-os com carinho e atenção, e observe como eles florescem. Não deixe para depois. Reserve um espaço na sua agenda, planeje uma reunião, ou simplesmente faça uma visita surpresa. Não importa a forma, o importante é estar presente. Célebre a vida ao lado daqueles que você ama e crie memórias que aquecerão seu coração por muitos anos. Afinal, é o amor e a conexão que nos tornam verdadeiramente ricos. Ajude outras pessoas, porque cada ato de bondade é uma semente plantada que pode florescer em algo incrível. Em um mundo onde as pressões e os desafios parecem ser cada vez mais intensos, estender a mão ao próximo pode ser um farol de esperança. Cada um de nós carrega suas próprias batalhas, e às vezes, a simples presença de alguém disposto a ajudar pode fazer toda a diferença. Quando você se propõe a ajudar alguém, não apenas oferece apoio, mas também cria uma corrente de positividade que se espalha. Seja através de um gesto pequeno, como ouvir alguém que precisa desabafar, ou um ato mais significativo, como oferecer seu tempo para um projeto comunitário, a sua ação ressoa. Ajudar os outros não é apenas benéfico para eles, é um impulso poderoso para o seu próprio bem-estar. A sensação de fazer a diferença na vida de alguém é profundamente gratificante e pode trazer uma alegria que muitos buscam sem saber onde encontrar. Além disso, ao ajudar, você se conecta a uma rede mais ampla de empatia e compreensão. Cada vez que você faz algo bom por alguém, você está contribuindo para um mundo mais compassivo e solidário. Essas interações criam um espaço seguro para todos, onde as pessoas se sentem valorizadas e reconhecidas. Imagine viver em uma sociedade onde todos se ajudam mutuamente. Isso começa com cada um de nós. A bondade gera um efeito dominó. Quando você ajuda alguém, essa pessoa pode se sentir inspirada a ajudar outra. É assim que as mudanças reais acontecem, um ato de bondade por vez. Pense nas pequenas maneiras que você pode fazer isso no seu dia a dia. Pode ser tão simples quanto oferecer um sorriso, ajudar um colega com uma tarefa ou participar de uma ação social. Cada pequena contribuição conta. E lembre-se, ajudar não significa que você precisa resolver todos os problemas do mundo. Às vezes, o que uma pessoa mais precisa é de um ombro amigo ou de alguém que a escute. Esteja presente, ouça com atenção e ofereça palavras de encorajamento. Sua disposição para ajudar pode proporcionar conforto e força nos momentos difíceis, e essa é uma dádiva inestimável. Se você é bom em cozinhar, por que não preparar uma refeição para alguém que está passando por um momento difícil? Se você é um experto em finanças, pode oferecer conselhos a quem precisa de orientação nesse aspecto. Suas habilidades podem ser a chave que abre novas portas para aqueles que estão enfrentando desafios. Por fim, nunca subestime o poder do seu exemplo. Quando você se compromete a ajudar os outros, inspira aqueles ao seu redor a fazer o mesmo. Sua atitude pode contagiar, criando uma cultura de altruísmo e solidariedade que beneficia a todos. A mudança que você deseja ver no mundo começa com suas ações. Não hesite. Abra seu coração e suas mãos. Ofereça sua ajuda de maneira genuína e veja como isso não só transforma a vida de quem você auxilia, mas também enriquece a sua própria existência. Ao ajudar outras pessoas, você descobre a verdadeira essência da humanidade e a beleza de ser parte de algo maior. Outro conselho valioso é, concentre-se nas coisas boas que você tem, porque a gratidão é um poderoso antídoto contra a negatividade. Em um mundo cheio de pressões e desafios, é fácil se perder nas preocupações e esquecer os pequenos tesouros que já estão ao seu redor. Por isso, faça um esforço consciente para trazer à tona tudo que é positivo em sua vida. Olhe ao seu redor. Tenha um momento para valorizar aquelas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Pode ser o cheiro do café fresco pela manhã, o sorriso de um amigo ou até mesmo a beleza de um pôr do sol. Cada uma dessas experiências é uma joia rara que adiciona cor e sabor ao nosso cotidiano. Ao focar nelas, você começa a criar uma mentalidade de abundância, onde cada aspecto positivo se torna uma fonte de alegria e inspiração. A prática da gratidão não é apenas sobre reconhecer o que você tem, mas também sobre celebrar as experiências que moldaram quem você apense nas conquistas que já alcançou, nas lições aprendidas e nas superações que enfrentou. Cada etapa da sua jornada traz consigo algo valioso. Ao valorizar esses momentos, você se fortalece, se motiva e se prepara para os desafios futuros. Experimente fazer uma lista das coisas boas em sua vida. Anote tudo, desde as pequenas bênçãos até os grandes sucessos. Isso pode ser um exercício revelador e encorajador. Quando você coloca no papel tudo pelo que é grato, cria um espaço mental para a positividade florescer. E acredite, a simples ação de escrever pode transformar sua perspectiva, ajudando você a enxergar a vida sob uma nova luz. Ao focar no que é bom, você se torna uma fonte de inspiração para os outros. Sua energia positiva pode contagiar aqueles ao seu redor, criando um ambiente mais leve e otimista. Ao compartilhar suas próprias bênçãos, você pode incentivar amigos e familiares a também refletirem sobre suas vidas e a reconhecerem o que é valioso para eles. É como acender uma chama que ilumina a todos. E não se esqueça, a vida é uma montanha russa de altos e baixos. Reconhecer as coisas boas não significa ignorar os desafios, mas sim equipar-se com uma perspectiva que valoriza o que realmente importa. A capacidade de ver a luz mesmo nas situações difíceis é uma habilidade que se desenvolve com a prática. Quanto mais você se concentra nas bênçãos, mais fácil se torna encontrar esperança e resiliência, mesmo em tempos sombrios. Ao adotar essa mentalidade, você se torna mais aberto às oportunidades e experiências positivas que a vida tem a oferecer. A gratidão traz consigo uma leveza que facilita a conexão com os outros e a apreciação das interações do dia a dia. Quando você reconhece o que tem de bom, se permite viver o presente com mais intensidade, aproveitando cada momento. Faça da gratidão uma prática diária. Reserve um tempo para refletir, para agradecer e para celebrar as coisas boas em sua vida. Isso não só transforma sua maneira de ver o mundo, mas também enriquece sua jornada, permitindo que você viva com mais alegria, satisfação e um sentido profundo de conexão com tudo que te rodeia. As pequenas coisas, quando somadas, podem gerar uma felicidade imensa, e isso começa com você. Evite ressentimentos, porque eles são como âncoras que prendem sua alma em águas turvas. Imagine-se navegando em um mar vasto e bonito, mas sendo puxado para o fundo por um peso invisível, é isso que os ressentimentos fazem com você. Ao se apegar a mágoas do passado, você se impede de fluir com a vida e de aproveitar as oportunidades que estão ao seu redor. Liberte-se do peso do rancor. Reconheça que todos nós somos humanos, passíveis de erros e falhas. Quando você se recusa a perdoar, não está apenas ferindo aqueles que te magoaram, mas também envenenando seu próprio coração. O ressentimento consome energia que poderia ser usada para construir algo positivo. Ele se torna um veneno emocional, um ciclo vicioso que só traz dor e infelicidade. Pratique o desapego emocional. Ao invés de se fixar no que te feriu, tente entender a perspectiva do outro. Isso não significa que você deve aceitar comportamentos prejudiciais, mas olhar para a situação sob uma nova luz pode ser libertador. Pergunte-se, essa mágoa realmente vale o meu tempo e energia? Muitas vezes, a resposta é não. O perdão é um presente que você se dá. É o caminho para a cura e para a paz interior. E lembre-se, o perdão não é sinônimo de esquecer. É uma escolha consciente de liberar a dor e seguir em frente. É como limpar uma casa empoeirada. Quando você tira a poeira, pode ver a beleza do espaço novamente. Ao deixar de lado os ressentimentos, você abre espaço para novas experiências, conexões e alegrias. Cultive a empatia. Ao se colocar no lugar do outro, você pode começar a entender suas motivações e fraquezas. Cada um de nós tem suas próprias batalhas, e muitas vezes, as ações dos outros refletem suas próprias inseguranças e medos. Ao praticar a compreensão, você transforma seu olhar e permite que a luz entre em seu coração. Trabalhe na sua autoconfiança. Quando você se sente seguro em quem é e nas suas escolhas, fica mais fácil deixar ir às mágoas. A vida é cheia de altos e baixos, e cada experiência, mesmo as dolorosas, traz lições valiosas. Ao valorizar seu crescimento pessoal, você se torna menos suscetível a se prender ao que não serve mais. Faça da gratidão uma prática constante. Ao focar nas coisas boas que você tem, no que te faz feliz e nas pessoas que te apoiam, você diminui o espaço que o ressentimento ocupa em sua vida. A gratidão ilumina seu caminho e te lembra das bênçãos que te cercam, ajudando a suavizar as feridas do passado. Evitar ressentimentos é uma escolha que traz liberdade e leveza. É um convite para viver de maneira plena, aproveitando cada dia com o coração aberto. Liberte-se das âncoras emocionais e navegue pelas águas da vida com coragem e confiança. A vida é muito curta para ser vivida no passado. Abraça o presente e permita que a felicidade flua livremente em sua vida. Ao integrar os treze princípios que discutimos, fica evidente que a verdadeira essência de uma vida significativa e plena reside na prática consciente de cada um deles. Rir mais nos ensina a leveza, o contato com a natureza nos reconecta com o essencial, e a amizade e a gentileza nos mostram o poder das relações. Preencher nossos dias com planos e dizer o sim, mais frequentemente amplia nossos horizontes e nos impulsiona a explorar novas experiências. Desligar o celular e tirar férias nos permite um respiro vital, enquanto o tempo com amigos e familiares fortalece nossos laços afetivos. Ajudar os outros não só enriquece nossas vidas, mas também cria um impacto positivo no mundo. Focar nas coisas boas que já temos nos orienta para gratidão, e evitar ressentimentos é fundamental para nossa paz interior. Assim, ao adotar e viver esses princípios, não apenas transformamos nosso próprio ser, mas também inspiramos aqueles ao nosso redor a fazer o mesmo. A verdadeira felicidade e realização estão na capacidade de cultivar cada um desses aspectos em nossa vida cotidiana. Ao final, a jornada se torna um caminho de autodescoberta, crescimento e conexão, onde cada escolha e atitude refletem a beleza da vida que se desenrola diante de nós. Vamos em frente, abraçando essas lições e vivendo com intenção, porque a vida é uma série de momentos preciosos que merecem ser apreciados ao máximo.